O lado é verde quando é primavera E o sol é quem tem mais Na noite espera Por lá A noite está tão serena E eu dormindo em seu seio Deus como boa no coração E a gente sonha e agora Com a guitarra e agora Não é hora De dar-lhe tudo bem que há no meu peito Dizer-lhe a Deus também tenho direito E a mala como nunca amei ninguém É hora De respirar um pouco de ar puro O lado é verde quando é primavera E o sol é quem tem mais A noite espera E o sol é quem tem mais E o sol é quem tem mais E o sol é quem tem mais E é assim Obrigado